O voto, ele é um instrumento muito precioso, né? Muito precioso para toda a sociedade. Nós ainda estamos num ponto de amadurecimento da democracia e de entendimento do que é, do que significa o voto, esse exercício de votar. E é por isso que é tão importante que a gente compreenda que anular, delegar aos outros a escolha da condução do seu futuro não é a melhor opção. Assim, a gente, já há algum tempo, eu, por exemplo, há algum tempo já voto no menos pior. Isso é terrível, mas é o que o sistema nos proporciona nesse momento. Claro que há momentos, como este, desta eleição, que até o menos pior é difícil de identificar. Mas há que se fazer um exercício, um esforço muito grande. Por quê? Porque a gente precisa participar da escolha do futuro, em função até de todo um processo para que esse simples exercício do voto ocorresse. Não era assim natural, não foi algo muito fácil fazer com que todos os brasileiros e brasileiras, como estão colocados hoje, tivessem acesso a esse exercício de ir lá da sua própria vontade e escolher o futuro do seu país. Eu fiz matéria já a respeito do voto. Eu queria trazer alguns dados dessas matérias rapidamente, porque é sempre bom relembrar que a história do voto no Brasil, ela começa desde a época da colônia, né? Passou por vários percalços aí durante a República, a ditadura militar, né? E ela chegou nos dias atuais, Rafael, Diene, ouvinte, com grandes lutas, né? Para que, de fato, representasse a vontade da população e as escolhas democráticas. Eu, nessas matérias e ainda hoje, ouço muito o professor de Direito Eleitoral, que é assessor jurídico lá da presidência do TRE, o Lelã Barroso. E ele traz muitas histórias a respeito do voto no Brasil e também o voto na Amazonas, né? Então, que o Brasil é uma das poucas nações que já nasceu votando aí na memória do Lelã e que nem sempre teve democracia no Brasil, mas que sempre teve voto, né? E ele fala que até na época da ditadura militar havia o uso desse instrumento para tentar legitimar algumas escolhas, embora não houvesse democracia. Ele conta também o Lelã que quando desembarcou, se conta nas aulas de Direito Eleitoral, que quando se desembarcou o primeiro capitão aqui em São Paulo, na época da descoberta, eles fizeram já uma votação para decidir quem é que comandava a expedição. Então, há todo esse histórico a respeito do voto. Mas uma coisa de muito impacto na história do nosso país, a exclusão de vários setores da sociedade nesse processo de votação e de escolha do futuro. Pobres, analfabetos, mulheres nem sempre tiveram direito ao voto. No período colonial e imperial, a marca desses períodos foi o voto censitário, onde só a elite votava, só a elite escolhia os representantes da população. E aí, quando vem a proclamação da República, em 1889, ela disse que, ele coloca em os livros de história também, que ainda não trouxe o voto universal. Então, menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mais uma vez, mendigos, soldados rasos, indígenas, integrantes do clero, todos eles tinham impedimento de votar. E aí, o voto feminino só se torna uma realidade lá na década de 30 do século XX. E logo depois, vem a ditadura militar, retirando todos esses direitos de todos os cidadãos brasileiros e brasileiras. Então, você vê que o caminho não é fácil. Na ditadura militar tem todo um capítulo de muito endurecimento, quando a gente volta lá em 1984, o movimento das ruas, pelas diretas já, os brasileiros querendo retomar as rédeas de participar da decisão do futuro do país. E aí, vem a Constituição de 88, dando uma série de garantias em relação aos votos, garantindo o voto, inclusive, aos analfabetos, e uma participação muito massiva. Daí para frente, a gente vê que ainda não temos na democracia a garantia dessa vontade do eleitor. Por quê? Porque há uma série de articulações que vão tentando corromper, criar uma corrupção em relação a esse respeito, realmente, de fato, do voto do eleitor. Mas há um amadurecimento em curso. Ele é um pouco lento, mas há um amadurecimento em curso, inclusive, de legislações que vão surgindo para tentar minimizar os efeitos dessa tentativa de interferir na vontade do eleitor. Então, gente, quanto mais a gente tomar consciência do quanto foi complicado, quanto foi demorado esse processo de acesso ao voto, mas a gente vai pensar bem, analisar bem. Todas as nossas decisões da vida são importantes, mas essa do voto, em especial, ela é muito delicada, ela desrespeita a todos nós. Mais um dado. A gente tem visto na eleição, e a gente tem falado também na coluna, todas essas desinformações suspeitas para tentar desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, a urna eletrônica. E aí é importante lembrar que, antes da urna eletrônica, nós não temos segurança a respeito se a decisão do eleitor foi respeitada nas votações aqui no estado do Amazonas. Quantas histórias os funcionários mais antigos do TRE, da nossa própria família, lembram de candidatos que estavam à frente e, quando a gente acordava, o outro passava na frente. De urnas jogadas no rio. A própria contagem do voto, quando era lido, não era uma contagem feita automaticamente, por meio de um sistema que tem uma série de instrumentos de proteção, inclusive de não entrar esse envio de dados por meio da internet, uma rede própria do TSE, os votos eram lidos. Então, quem iria poderia ler um outro nome. Imagina se lá em Maués, alguém ia ler, não estou dizendo, estou citando Maués, mas há um domínio de determinados políticos em algumas regiões, que a pessoa que está lá lendo pode ter uma ligação com aquele político e vai ler o nome do candidato dela lá. Então, não havia segurança a respeito. Ainda era anotado. Quem anotava ainda tinha outro processo. Ele lia o nome e o outro que anotava poderia anotar outro. Então, não havia nenhuma segurança. A gente não tem nenhuma segurança, inclusive, a respeito das decisões posteriores às urnas eletrônicas, especialmente em locais em que há muita influência do poder político e econômico, como é o caso do nosso Estado. Portanto, dito tudo isso, vamos às urnas com a consciência de que é necessário exercer, sim, esse direito do voto e é necessário que ele seja exercido não por uma cesta básica, não por um cargo comissionado, não por se atrair por gente que usa internet, discurso falso, demagogo. Olhem, gente, em torno dessas pessoas, olhem se, de fato, elas têm propostas que possam favorecer o coletivo, as pessoas que vivem com maiores vulnerabilidades na sociedade e, sobretudo, nós estamos aqui as pessoas que têm propostas de respeito à legislação ambiental, respeito à população indígena. É isso. Desculpa tomar o tempo todo. Muito bem, Rosiane Carvalho, trazendo essa reflexão para a gente aqui no fim desta coluna de hoje, lembrando que é a última coluna de política antes do primeiro turno e esse reforço é superimportante. Votemos com consciência, votemos pensando sempre no coletivo também. Obrigado, Rosi. Até o domingo na cobertura especial. Até domingo.